Bom dia para você que é virginiana, inscritos aqui no canal Luís, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia geral de virgem, o elemento é terra. Se teu signo solar lunar é em virgem, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus abençoe a vida de todos, hoje e sempre. Amém? A gente começa, virgem, tirando em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém vai te dar uma grande ajuda, mas essa pessoa ela está com segundas intenções, para você tomar muito cuidado aí com as ofertas, com as ajudas que vocês irão receber. Alguém do passado vai te fazer uma proposta e esse passado ele te promete mudanças, você não deve confiar. Que diz também que teus caminhos estão abertos no sentido financeiro e que hoje vocês estarão fazendo escolhas importantes. Vai surgir aqui uma oportunidade de trabalho para quem já está trabalhando e aí você vai decidir se vai ou se fica, se vive. Entende? É mais ou menos por aí. Amém? E a gente começa, sim, a mensagem de vocês a partir desse momento, que Deus abençoe sempre a tua vida. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, que Deus abençoe sempre a tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão se decepcionando com alguém do elemento água. Escorpião, câncer ou peixes. Essa pessoa vai te decepcionar. É alguém que você, de alguma maneira, confia. Você também vai comprar uma briga, virgem, que não é tua. Depois você vai se arrepender. Deveria ter pensado antes. Setor financeiro, vocês estarão em busca de aprender coisas novas. Muitos estarão empenhados em fazer novos cursos, em trabalhar em uma outra área. E isso vai te trazer estabilidade. Alguém vai te mandar uma mensagem, virgem, vai terminar o relacionamento amoroso através dessa mensagem. Setor financeiro, o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos. Aqui diz também que vocês estarão comprando um carro novo, vencendo uma causa na justiça. Setor de trabalho, essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva, cansativa, onde virgem precisa ter muita sabedoria em lidar com algumas pessoas do setor de trabalho. Alguém do passado volta e você dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade a essa pessoa. No financeiro, o fim de uma fase difícil, mudança de casa também vai te trazer uma instabilidade muito boa. No amoroso, vocês estarão meio que confusos em relação ao que a pessoa amada diz. A impressão que eu tenho é que a pessoa amada te diz uma coisa e acaba fazendo outra. Você vai deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo agora por não estar dando certo. Motivos para comemorar no setor financeiro você terá. Eu vejo também um cansaço muito grande em relação ao financeiro. O passado, ele retorna para a tua vida em questão de trabalho. É como se você fosse chamado para trabalhar em algum lugar do passado. Uma fase de organização, a vida vai te obrigar a se organizar. Você vai passar por um processo de mudança do setor financeiro, muitos serão aqui beneficiados por uma herança. Talvez você nem saiba que faça parte dessa herança. Você vai perder a confiança em alguém. Sentido amoroso, vocês estarão na necessidade de começar novos relacionamentos. Você conhecendo pessoas novas, mas as pessoas que virgem vem atraindo, tem uma incompatibilidade muito grande. Uma gravidez inesperada vem na tua direção. Fala também sobre uma fase de amadurecimento que você vem adquirindo com o passar do tempo. Você vai fazer uma viagem dentro dos próximos dias e essa viagem vai ser uma viagem revigorante. Em relação ao amoroso, alguém vai tentar interferir da palpite na tua vida. As pessoas estarão te julgando sem dó nem piedade. Você vai bloquear alguém e alguém que está te devendo vai se negar a pagar. Você também vai perceber que a pessoa amada conversa com outras pessoas através das redes sociais. Isso vai quebrar ali a confiança que você tem na pessoa amada. Prome muito cuidado com jogos de azar, que diz que perdas virão através de jogos de azar. Onde tem gente aqui iludida, que vai mudar de vida ou que vai mudar a sua situação financeira através de jogos de azar. Que mostra um buraco muito grande que virgem vai cair. Para quem está tentando vender um imóvel e está tendo tipo de dificuldade, dificuldade passageira, você fecha um contrato e vende esse imóvel. Talvez não pelo valor, virgem, que você quer, mas pelo valor a menos. Mas não deixa de ser um bom negócio. Sobre a família, vai haver reaproximação, isso vai te deixar bastante confuso. É como se você não quisesse, não te interessasse ter algumas pessoas por perto. É como se essas pessoas que te magoaram, te feriram de alguma maneira. Hoje não fosse interessante caminhar ou conviver com elas. Aqui fala também sobre alguém que vai te convidar para fazer uma viagem, você não deve aceitar. Eu sinto que se você for nessa viagem, você meio que se arrepende. Vitória sobre as dificuldades, setor financeiro, vai haver mudanças. Amigos falsos te rodeando de todas as formas. Vocês estarão também resolvendo uma questão que vem te preocupando bastante. Alguém vai te pedir roupa emprestada. Queridos, vocês acreditam que eu já perdi a amizade por não emprestar o que é meu? Eu odeio essas coisas, não gosto. Também não gosto que minhas filhas emprestem ou peguem nada de ninguém emprestado. Roupa é uma coisa muito pessoal, tem a energia da gente e a gente não pode emprestar roupa para ninguém. Ok? Mas ali alguém vai estar te pedindo roupa emprestada. Você vai assinar um documento importante, esse documento traz uma grande reviravolta. Veja uma mudança de cidade e duas bênçãos muito grandes financeiramente falando. Vem na tua direção dentro dos próximos dias. No amoroso, alguém vai te levar para conhecer a sua família e isso vai te deixar feliz. Setor de trabalho, essa semana vai exigir muito empenho e muita dedicação de vocês. A compra desse carro novo vai te deixar feliz. Você também vai ficar feliz em ajudar pessoas próximas. No financeiro, o fim da instabilidade, uma mudança financeira muito grande, causas na justiça, a aposentadoria sendo assinadas, vocês estarão também perdendo definitivamente a confiança em alguém. É como se você ainda tivesse a esperança que essa pessoa mudasse, mas essa pessoa vai provar para você que não vai mudar. Alguém ali te sugando energeticamente, você vai finalizar um relacionamento abusivo, deixar para trás alguém que tira a tua paz de alguma maneira. Amém? E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você, queridos, um excelente dia. Obrigada por fazer parte da minha vida, por caminhar comigo. Que Deus te abençoe.